Aqui na 15ª Regional Delegacia do Baranhão, sediada em Barra do Corda, após uma operação bem sucedida no município de Fernando Falcão, vamos conversar com o comandante de área CPA2, Coronel Ribeiro, vai falar sobre essa parceria com a Polícia Civil, a apreensão de dois traficantes internacionais no município de Fernando Falcão. Nós recebemos algumas informações, tanto no final do mês de maio, como agora também no início de junho, de possivelmente ataques às instituições financeiras aqui na região central do Maranhão. De pronto, nós acionamos todos os nossos comandantes de batalhão, informamos que estavam em alerta vermelho e passamos a fazer alguns levantamentos. De posse de algumas informações que chegaram ao major Heldi, que é o comandante do 5º BPM, nós entramos em contato com o delegado regional, o doutor Márcio, que por sua vez entrou em contato com o delegado Daniel e determinou que ele fizesse esses levantamentos e solicitasse o mandado de busca e apreensão para que nós pudéssemos desencandear essa operação. Essa operação ocorreu hoje, na data de hoje, no início da manhã, numa chácara na cidade de Fernando Falcão, precisamente ali numa zona rural de Fernando Falcão, que culminou com essa grande apreensão de entorpecentes, cerca de 92 tabletes de cocaína, também na forma de pasta base, pronta já para ser transformada na cocaína. Lá no local foi demonstrado que existia uma pista improvisada de pouso, o que demonstra também, possivelmente, que essa droga devia ser traficada de maneira não só regional, mas também internacional. Em conversa informal com um dos elementos, ele chegou a informar, inclusive, que poderia ter vindo da Bolívia. Mas vai ficar a cargo da delegacia, que é o órgão competente, a polícia judiciária. Queremos aí parabenizar o trabalho desencandeado, tanto pela polícia militar como pela polícia civil, na pessoa do delegado Daniel, delegado este que já chegou em Barra do Corda mostrando bastante serviço, com vontade de trabalhar, isso é importante, trabalho entregado com o major Elio. Agradecer também a nossa secretária de segurança, Gerson Portela, que não tem medido esforço para apoiar o comando regional aqui, a nossa pessoa e também a todos os batalhões. Agradecer também ao delegado-geral da Polícia Civil, nosso comandante-geral, coronel Pedro Ribeiro, que tem olhado com muito carinho para a nossa região central do Maranhão, toda a população da região central do Maranhão, dando o devido apoio. E agradecer também ao sargento Amaral, que é o comandante da equipe do Gói, toda a sua equipe por esse brilhante trabalho. E nós temos sempre dito que missão dada ao Gói é missão cumprida. Delegado Daniel, o que isso significa, o serviço de segurança do Estado do Maranhão, a apreensão de tanta droga, a quebra da corrente de lucro, desse mal tão grande que faz a sociedade hoje, é sempre uma operação que, eu acredito que o delegado vai com a maior satisfação, prender alguém que comete tão mal as famílias brasileiras, que é um traficante. Bem, essa operação, como já foi adiantado, ela foi iniciada com informações, foram repassadas pela Polícia Militar, de movimentações suspeitas na região de Fernando Falcão. Nós fizemos, então, um relatório de missão produzido pelos investigadores aqui do 1º Distrito Policial. E junto com esse relatório que foi produzido pelos investigadores, nós protocolamos um pedido de busca e apreensão ao juiz da 2ª Vara, aqui de Barra do Corda. E estávamos só aguardando o deferimento, foi deferido, ou seja, o juiz entendeu que, se convenceu de que havia uns elementos suficientes para a decretação dessa busca e apreensão. Veja que não era um mandado de prisão, né? Até porque a gente não tinha identificação desses indivíduos, então não tem como você prender pessoas que você ainda não identificou. Então, durante essa busca e apreensão, foi apreendida uma quantidade aí substancial, como você já deve ter visto, de pasta base de cocaína, de cocaína, duas armas de fogo, uma delas registrada na Bolívia, o que mostra que são pessoas com conexões provavelmente com o tráfego internacional de torpecentes e de armas. E agora as investigações vão prosseguir para tentar identificar, possivelmente, outras pessoas. Até porque, através de aparelhos celulares, você consegue hoje saber quais são as conexões que esses indivíduos tinham, quais são as pessoas com quem eles conversam normalmente. Será remetida aí para a superintendência de narcóticos, para não dar esse apoio logístico e de expertise. E agora eles serão autuados aí por uma série de crimes, né? Tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo, entre outros, né? Eu ainda vou analisar, através do depoimento dos policiais e do interrogatório deles, o meu convencimento jurídico. O comandante do 5º BPM, Major Eldio, que é à frente deste importante batalhão do Maranhão, 5º BPM, que agora, com mais abrangência, a cidade de São Roberto, São Raimundo, São Raimundo do Acabizerra, mais serviço para o Major Ribeiro. Mas hoje, especificamente, nesta operação em Fernando Falcão. Essa operação começou principalmente por conta dos policiais militares do DPM de Fernando Falcão observarem lá vários veículos, né? Algumas pessoas suspeitas lá na sede do município. E ligou o alerta aqui para a gente, né? Nos procuraram aqui e a gente pagou a missão aqui para a inteligência, né? Mantivemos contato aqui com a Polícia Civil. Trouxemos aqui a informação para o delegado Daniel, né? Que tinha esses elementos suspeitos lá na região. Preliminamente, a gente até achava, né? Tinha um alerta. O coronel Ribeiro tinha nos repassado, que é nosso comandante regional, que tinha um alerta de assalto aqui na região. Nós não sabíamos aonde. E como tinha essa situação, meia suspeita lá na cidade de Fernando Falcão, foi feito um relatório de inteligência aqui por mim, encaminhado para o delegado. O delegado, por sua vez, pediu para o Poder Judiciário uma dada de busca e apreensão. E hoje, na manhã de hoje, foi realizada essa operação, né? Da Polícia Militar com a Polícia Civil. Como já foi falado, a apreensão de 92 tabletes aí, tanto da pasta base como da própria cocaína. Duas pistolas, inclusive uma de registro lá na Bolívia, como o delegado falou, rádio comunicador, vários canjeirões de depósito de combustível para botar na aeronave. Lá no local tinha também uma pista de pouso clandestina. Eles estavam praticamente, aproximadamente, 30 dias na nossa cidade. Aqui, tudo indica, pelo que foi levantado, a droga é proveniente do país, da Bolívia, né? É da Bolívia. E eles, esses dois que foram presos, um é da, apesar de ser da Paraíba, mas ele já estava residindo em Porto Velho, outro em Manaus. Inclusive, eles ficaram responsáveis só pela logística lá do local de guardar a droga e distribuir. Ele alegou que não sabe quem é o comprador que trouxe, ele ficou só responsável porque ele ganhava um percentual por causa da venda de um tablete desse. Teve algumas apreensões de droga hoje, aqui no Brasil, em algumas cidades, chegou um informe. Será, né, Amaral? Teve uma apreensão de uma droga muito similar com esses tabletes, mas aí vai caberar. De repente, saiu daqui, né, distribuiu já para o Ceará ou algumas outras cidades e a gente conseguiu hoje, com êxito, fazer essa prisão. E eu quero agradecer, né, aqui os policiais militares do DPM de Fernando Falcão, sargento Amaral aqui, que é o comandante do GOI, pela ação exitosa, mais uma ação exitosa, entendeu, aqui na nossa área. A quarta, a operação de combate a tráfico aqui na nossa região e a quarta, esse ano, exitosa aqui na nossa região. Sargento Amaral do GOI, né, ele que está a frente do grupo de operações especiais, juntamente com o seu comandante, Majoelde, a apreensão dessa grande quantidade de droga, né, aos que assistem à nossa programação. Eu fui chamado pelo meu comandante para que eu deslocasse até Fernando Falcão, fizesse um reconhecimento de área, tendo em vista os policiais daquela área e a população ter notado algo estranho naquele município. Então, chegando lá, eu constatei que se tratava que se tratava de dois elementos que estavam sitiados em uma chacra chamada Chacra Oliveira, né. Então, fizemos a averiguação do local e hoje pela manhã fizemos deslocamento para aquela localidade e chegando lá fizemos a abordagem, fizemos a incursão e a abordagem daqueles elementos e foi encontrado com duas pistolas, né, uma boliviana, como já foi citado, e uma grande quantidade de entorpecentes de pasta básica de cocaína e a própria cocaína, né. 92 tabletes foram encontrados. Então, o Gói está sempre à disposição da população, né, que a gente possa estar cumprindo a contento todas as missões que nos foram impostas. Aqui da 15ª Delegacia Regional do Maranhão a Astrogir do Melo para as notícias do Meio Norte TV Jitirana.